Eu não posso deixar de um, claro que o Tom é certamente irônico, jocoso, mas fazendo aqui um papel de corintiano, são paulino, santista, e com todo esse amor que você declara pelo Palmeiras, te perguntar, o Palmeiras tem Mundial? Essa pergunta é de um milhão. Você sabe que até nos livros oficiais, os documentários que eu fiz, eu sempre coloco da maneira como eu penso, mas sempre respeitando a história do clube que eu estou cobrindo. Assim, a Copa Rio de 51 é a primeira conquista intercontinental no futebol brasileiro em nível de clube e nível de seleção. Um ano e uma semana depois do Maracanácio foi feita pelo brilhante Mário Filho para dar uma alegria ao futebol brasileiro. E no caso específico, para dar uma alegria ao clube de regatas Vasco da Gama, que era o campeão do Rio, por isso é o representante dos Jogos do Maracané, e do outro lado, o Palmeiras, que era o campeão paulista, por isso representante do futebol de São Paulo na sede do Pacaembu. Aquele torneio é muito mais difícil do que qualquer outro Mundial de 60 a 2004, que o Mundial vencido pelo 42 mil e o Mundial unificado de 2005 para cá. Porque você tinha o Olympique de Nice, que era campeão francês e seria tricampeão francês, e era uma das bases da... Ainda não era uma da seleção da França, que seria a terceira colocada na Copa de 58. Você tinha o Rápido de Viana, que era um time da Áustria, que três anos depois seria a semifinalista da Copa de 54. Você tinha o Estrela Vermelha, que era a base da Yugoslávia, que quase eliminou o Brasil um ano antes na Copa de 50. Você tinha a Juventus, que seria campeã da Itália, maior campeã da Itália, e a Itália que tinha bola pelo Torino, rival da Juventus, se não houvesse a tragédia de Superg, mais de 49. Tinha bola para ser campeã e acabar com a Júlia Esquimé já na Copa de 50. A Itália, que, por óbvio, não foi tão bem no Mundial do Brasil. Você tinha o Nacional, que era a base da seleção, campeão do mundo, da seleção uruguaia. Você tinha o próprio Vasco da Gama, que tinha o treinador da seleção, o Flávio Costa, e sete jogadores dos 22 da Copa de 50. Vasco, que enfrentou o Palmeiras na semifinal. O Palmeiras ganhou um jogo e empatou outro para o 0x0, que é aquele que eu falei na crise de apendicítio do meu pai. Era para o Vasco ganhar e não ganhou, ganhou o Palmeiras. Era para o Juventus ganhar, porque tinha, inclusive, estrangeiros, o Norden, um espetacular, um grande sueco, que depois jogaria contra o Brasil na Copa de 58. E o Palmeiras venceu o primeiro jogo para o 1x0, empatou o segundo 2x2 e deu a volta olímpica aos gritos de Brasil. Mais de 110 mil pessoas no Maracanã não gritavam o Palmeiras, gritavam o Brasil. E o Palmeiras estava com a camisa, uma gola em V, como essa aqui linda que eu tenho da RetroCol da Jamaica. Mas era uma gola em V, distintivo do Palmeiras e a bandeira do Brasil. Aquele mesmo Palmeiras que não pôde continuar sendo palestra, porque era um time de, teoricamente, traidores da pátria, foi o próprio futebol brasileiro na Copa Rio de 51, como seria depois a própria seleção brasileira, a inauguração do Mineirão de 65. Não precisa considerar mundial. Mas, repito, é a primeira conquista intercontinental do futebol, mais vezes campeão do mundo, a Copa Rio de 51, e um torneio muito mais difícil que qualquer outro torneio que tenha sido disputado. Ainda tinha o esporte no Portugal, que vira a ser trio ou tetra campeão português. É mais difícil que qualquer mundial já disputado. Claro que tivemos grandes equipes, que é a Madrid, Barcelona, agora mesmo, né? Essa dificuldade, desde o B do Corinthians em 2012, de ter um sul-americano campeão. Mas, poxa, era muito difícil, ainda mais naquela época. Então, a conquista do Palmeiras é extremamente valorosa, tá? Não precisa ser mundial para ser muito importante. O Palmeiras pode dizer que é mundial, porque a própria imprensa da época, a sua esmagadora maioria dizia que era mundial. Tanto é que a delegação veio quando o trem de prata do Rio de Janeiro para São Paulo foi recebida por dirigentes, conclamados por dirigentes do São Paulo, do Corinthians e também do Santos para que viessem as ruas ali na Praça... Praça, não, na Estação Roosevelt, receber os campeões da Copa Rio. Quase um milhão de pessoas estavam nas ruas para receber o time do Palmeiras. Então, assim, é importante para cacete. Agora, se é mundial, tanto faz. O que importa é que foi a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro. O que foi a primeira conquista intercontinental do Futebol é na 새로운 deเค aos kon municip Europé Å. Obrigado.